E o que aconteceu, não sei se pode perguntar Se pode falar da separação Deixa eu antes você falar Aqui nos Estados Unidos eu falo muito com as pessoas Que estão vindo Geralmente o homem ou a mulher Falam, Paulo, me ajuda a convencer Meu marido, me ajuda a convencer A minha esposa E não tem esse negócio de convencer Eu acho que as pessoas têm que entender Se eu quero largar o Brasil Para tentar a vida nos Estados Unidos O casal é super importante Estar em união Por quê? Porque aqui vai dar dor de barriga Como dá em qualquer parte do mundo Inclusive no Brasil Quando der a primeira dor de barriga Eu vou apontar o dedo e falar Estou aqui por culpa tua, por causa tua Você que quer, blá 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 E começam as brigas Outra coisa que eu vi Já aqui, eu estou aqui desde 1998 Eu vejo muito homem preguiçoso Que a mulher, além de fazer faxina o dia inteiro Tem que chegar, tem que dar comida para os filhos Tem que lavar a louça, tem que dar comida para o marido E o marido senta a bunda no sofá e não faz nada Aí as mulheres cansam Dá um pé na bunda dele E depois os caras saem falando que a mulher é vagabunda Que não é Poucas vezes que eu vi separação de homem com mulher Por causa da mulher Eu não estou generalizando Não existe separações Óbvio, porque a mulher que não queria trabalhar Ou seja, qual foi o problema Mas eu vejo muitas separações aqui Por quê? Tanto o homem quanto a mulher Eles ficam juntos porque se amam A mulher não é dependente do marido E nem o marido é dependente da mulher Como no Brasil, às vezes você precisa dos dois trabalhar Para fechar a conta Então vai um aguentando o outro Aqui é bem diferente As pessoas ficam juntos quando elas se amam E o que, desculpa, não sei nem se podia perguntar Mas vou perguntar Talvez o máximo pode Você vai falar que não Qual foi o motivo que você A gente já A gente já tinha um casamento falido lá do Brasil Porque a gente tinha um problema muito grande De comunicação, de relacionamento A gente vivia mais assim Eu dizia para o meu ex-marido Como sócio Então é assim, eu me sentia muito sozinha Eu implorava muita atenção Do meu ex-marido E principalmente quando era só eu e minha filha mais nove Eu me sentia um burro de carga E como que eu posso dizer Me explica como sócio Porque talvez outros casais A gente só falava sobre contas Não tinha assunto Não tinha diálogo, entendeu? E eu fui cansando Eu falei, meu Deus Eu não posso viver isso Eu estou perdendo a minha vida E assim, meu ex-marido Me perdeu para ele mesmo E foi indo Eu cansei de reclamar Cansei de De implorar De dormir chorando Não estou falando mal dele Sim, sim O motivo que foi real Foi esse, entendeu? Então assim Eu acho que eu mimei ele muito Sabe? No Brasil Era pratinho de comida aqui Pratinho de comida Coisinha ali Agrado E chegou aqui Eu trabalhava em três trabalhos Às vezes quatro E eu simplesmente Ficava morta De cansada Eu também não recebia ajuda Nada dos afazeres domésticos Com a minha filha Nada, nada, nada Então eu fui cansando Simplesmente Eu não pensei Eu tenho um homem Para pagar meu aluguel Isso eu posso fazer muito bem Pagar meus bills Então você é mal acostumado Ele Praticamente Aí Só que foi passando o tempo Você foi falando E não tinha amor Dele nenhum Por mim Assim A gente Ele mesmo assumiu A gente teve muito problema Disso E eu me sentia muito infeliz E aí O que aconteceu, Paulo? Eu não tinha coragem De me separar dele Eu tive que ter uma ajuda A pagar uma psicóloga Do Brasil Contar o que estava acontecendo E Assim Nossa Foi uma fase Muito difícil da minha vida A psicóloga falou Tá muito claro Que você precisa De um divórcio Você tem que viver Sua vida Você tem que viver Para você Você não tem que viver Para o outro E aí Eu cheguei nele E tomei a decisão E falei Aí ele mudou Assim da água Para o vinho A gente tentou um ano Para mim O meu psicológico Era Nossa Eu me sentia péssima 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 Abandonada E aquilo me fazia mal Me fazia mal E a cobrança Em cima de cobrança A gente acabou se separando E foi melhor Força Porque é bem difícil Vocês já estavam casados Há quanto tempo Doze anos Doze anos Doze anos É uma vida Já tem filho Tá acostumado Cada um tem Nossa Eu tenho minha chatice Minha esposa tem a dela Você tem a tua O que que foi Que deu o último Que você falou assim Ah não gente Vou falar Já que eu vou sofrer Vou sofrer uma vez só Que assim eu sofro A gente A gente ficou 21 dias sem se falar Eu me lembro Perfeitamente Foi um dia Que nevou muito aqui Eu já tinha Ele não foi trabalhar E eu tinha Eu tinha acordado De madrugada Já tinha ido trabalhar Tinha ido Aí eu liguei pra ele E falei assim Eu tava muito mal Eu saí de casa Tremendo de febre Tirei a neve Do meu carro Quatro horas da manhã E meu carro Não era quatro por quatro E eu fui trabalhar Quando eu voltei Não No trabalho Eu estava Já tinha uma semana Que eu tava Com a garganta muito ruim E eu tremia de febre Eu liguei pra ele E falei Você vai trabalhar Ele vai fazer algum trabalho Na neve Ele falou Não Eu vou ficar em casa Então fica com a nossa filha Que eu tô indo ao hospital Aí eu falei Tô muito mal Minha garganta Ah tá bom Foi dormir Aí eu tava no hospital E ele me ligou E perguntou Se eu tinha pago A fatura do Walmart Não perguntou Como você tava Também O que que aconteceu Aquilo veio assim Aqui Em mim E aí A noite Eu fiquei quieta Fui pra casa E a noite Eu tinha um trabalho Era até um Um feriado De Martin Luther King E aí A noite Eu tinha o meu trabalho Do office Eu pedi pra ele Comigo Apenas Pra companhia Porque falei Hoje não foi quase ninguém Algumas pessoas só Mas eu tô muito cansada Eu tô muito cansada Eu não tô bem Ele Ele Não quis Aí foi onde a gente Ficou 21 dias sem se falar Eu falei Não Eu não posso secar isso De forma alguma Eu Eu começou A cair toda a minha ficha O que que eu tô fazendo Todos esses anos comigo A gente ficava em casa Mal se falava A gente tinha Eu acho que foi um alívio Pra ele também Sabe E eu sofria muito Eu cobrava muito Atenção Eu sou muito amorosa Eu falo muito Imagina Eu Nossa A pessoa tem que pegar a senha Pra falar comigo De tanto que eu falo E ele quieto No sofá O tempo todo Ele tava muito infeliz também Então assim Aí Começou a dar uns problemas Né Ele não aceitou E Não vou sair de casa Só vou sair Quando sair Nosso divórcio O que que eu fiz? Sair da minha casa Em plena pandemia Minha terapeuta falou Se você não Não sair Porque a gente chegou Num ponto que Ele não aceitava E Começou a ter brigas Perto da nossa filha Eu quis Poupar ela De ver tudo isso Ver chorar Aquelas coisas Sofrimento E aí Eu saí Da minha casa Aluguei Cheguei pro meu chefe Falei Ah tá Aí eu troquei de trabalho Tá Paula Tchau